Olá amiguinhos, vamos brincar! Olha amiguinhos, uma tela em branco! Vamos apagar para ver o que vai aparecer nessa tela? De quem será este olhinho? E este cabelo? Você já sabe de quem é? Sim, é ela! É a Ana, a princesa de Arendelle! E ela trouxe um amiguinho, quem será que é? Vamos descobrir? Sim, é a Vogalá! E agora pessoal, de quem são esses olhos? E este cabelo? Sim, é ela! A rainha de Arendelle, a Elza! Ela trouxe um amiguinho, quem será? É a Vogalá! E agora pessoal, de quem será esse chifre? E este rostinho? É ele! É ele! Pois bem! Ele também trouxe um amiguinho, quem será? É a Vogalá! E agora pessoal, de quem será esse olhinho? E este narizinho de cenoura? E esse sorrisão? E esse sorrisão? Sim, é ele! O Olaf! Oi Olaf! E ele também trouxe uma vogal! Qual será? O O! É a Vogal O! E agora, amiguinhos, quem será que vai aparecer? Hum, de quem serão esses olhos? E esse cabelo? É ele! O Christopher! Qual será a vogal que ele trouxe para a gente? Você já sabe? É o O! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!